Finalizamos o mês de agosto, foi o mês da realização da vigésima edição do Moto Show. Foi um evento que atraiu um público muito grande e uma renda também para a cidade, que passou uma casa dos 10 milhões de reais arrecadados em todos os segmentos. E hoje pela manhã o presidente da Brasel, o Júnior, esteve com os comandantes das unidades de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Bocorpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, entregando aí uma homenagem e um agradecimento a todos esses comandantes de unidades. Nós estivemos junto, Victor Falco também e Edu Guedes, realizando aí todas as gravações. E nós vamos trazer agora, na íntegra para as senhoras e senhores, vamos ouvir as palavras do delegado regional de Polícia Civil, doutor Ailton Pereira, que a Polícia Civil também fez parte da segurança do Moto Show, colocando o seu efetivo à disposição, tanto lá no evento, quanto também no patrulhamento externo do Arena Mix, naquela região toda ali, onde concentrou um grande número de pessoas. Coloca na tela aí, coloca no ar, Pedro Veneno. Nós percebemos que foi excelente o trabalho das forças de segurança, principalmente da Polícia Civil, a Polícia Militar, também temos a Polícia Rodoviária Federal, que fez um brilhante trabalho. Isso visa garantir a segurança dos participantes, familiares que vão lá curtir aquele momento de lazer, e essa é a atribuição das forças de segurança pública. A Polícia Civil, este ano, reforçou os plantões também, e o ano que vem nós faremos outras ações aí que, com certeza, garantirá a segurança dos participantes. Muito bem, a administração municipal, através da Câmara e também da Prefeitura, fez o seu papel, fazendo a doação de um valor, para que pudesse custear a primeira parte do evento, e também nós estivemos na Câmara de Vereadores, com o vereador Dr. Cassiano Maia, presidente daquela casa legislativa, aonde ele também trouxe a sua mensagem. A gente vê nesses eventos um somatório de esforços entre a sociedade civil, entre a Prefeitura Municipal, e nós todos vereadores, somando os esforços, para que a gente faça grandes eventos, e que assim motive ainda mais o turismo, e que traga muito mais investimentos para o nosso município. Palavras do Dr. Cassiano Maia, vereador e presidente da Casa de Leis aqui de Três Lagoas. Realmente, a rede hoteleira, são aproximadamente 2.570 apartamentos disponíveis aqui em Três Lagoas, através dos grandes hotéis, e depois tem aqueles hotéis com o menor número de apartamentos também, e se a gente fizer essa contabilidade total, a gente consegue chegar aí a quase 3 mil leitos aqui em Três Lagoas, foram todos preenchidos aí por motociclistas, e pessoas que vieram passar o final de semana, e assistir o show do Raimundos, assistir toda aquela programação que envolveu o motoshow. Também mandou a sua mensagem, o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Ormai, Pedro Veneno, coloca no ar. A Polícia Militar sempre está presente nos grandes eventos para a segurança da população. Isso garante que o pai de família, o cidadão de bem, possa se divertir com segurança. E nós estamos nas ruas para garantir isso. Nós temos duas situações nos grandes eventos. São a segurança no evento próprio, próprio dito, e também a segurança nos bairros. Porque quando o cidadão vai participar de um evento dessa magnitude, a sua casa fica desguarnecida. Então nós temos o patrulhamento também nos bairros. Nós aumentamos o efetivo no patrulhamento dos bairros, e também no evento. Hoje mais notícias. Um agradecimento especial também, ao Tenente Coronel Ormai, a todo o efetivo do 2º Batalhão de Polícia Militar, através dos seus oficiais e praças, que estiveram lá atuando na segurança do evento, e também nos bairros, porque os bairros não ficaram desguarnecidos. Teve muita polícia aí nos bairros também, como foi o caso da festa do folclore. Tínhamos polícia militar na festa do folclore, mas os bairros também não ficaram desguarnecidos. E a polícia militar, através do 2º Batalhão, também esteve presente com as suas motos da ROCAM, lá dentro do evento, passando aí e fazendo toda a parte social também com as crianças, participando do evento, fazendo parte ali do rol dos motociclistas também. Então, parabéns a todo o efetivo do 2º Batalhão de Polícia Militar. Olha, também esteve conosco, fazendo patrulhamento e orientação nas rodovias estaduais, a Polícia Militar Rodoviária Estadual, que aqui é comandada pelo Capitão Vêncio, que também fez parte e também mandou a sua mensagem de agradecimento. É importante a gente ter os policiais na rodovia, conscientizando tanto os motociclistas, como os condutores de veículos, porque nessa época de evento, a cidade comporta muitas pessoas. Então, as rodovias também, consequentemente, vai ter muita circulação de veículos. E aí, a Polícia Militar Rodoviária vai estar na rodovia, conscientizando as pessoas, com o etilombo também, o bafonto, o pessoal que não beber e conduzir veículos nessas rodovias é proibido. Conscientizando também a questão de atenção nas rodovias, principalmente em ultrapassagens em locais perigosos. Isso é importante para evitar acidentes. Tanto o nosso batalhão, como o segundo batalhão aqui em Tralagoas, a PRF, a Polícia Ambiental também, toda a segurança pública da cidade, fica envolvida nesse evento. Hoje mais notícias. Agora são 11 horas e 20 minutos, 11 e 20. Também fez parte aí das forças de segurança e não deveria ficar de fora também, porque é uma instituição que trabalha com segurança e meio ambiente também. É a Polícia Militar Ambiental, sob o comando aí do Capitão Gabriel. Nós estivemos lá com ele também, mandou o seu recado. lembrando que a Polícia Militar Ambiental esteve presente, controlando toda essa questão do bem ambiente, o cuidado que eles têm com toda aquela região ali próxima também do Arena Mix, nas rodovias e também em alguns pontos da cidade. Então, Capitão Gabriel, trazendo a sua mensagem. A segurança foi muito bem realizada, principalmente pela Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar representada pelo 2º Batalhão. A gente ficou responsável ali mais, assim, pela proximidade aqui com o Arena Mix, e ali a gente participou da abertura. Mas todo esse policiamento ambiental em Três Lagos e nos municípios vizinhos é realizado por nós. E a intenção da diretoria do Motoshow é fazer um evento ainda maior o ano que vem. Como vocês vão participar desse evento no próximo ano? A gente espera poder participar com ações educativas na área ambiental, em parceria com a organização do evento, com a Brasel. E, quem sabe, alguma trilha, alguma coisa nesse sentido, explorando florestinha, de maneira a agregar ainda mais para esse evento, esse grande evento que a gente tem aqui em Três Lagos. Maravilha, então. São as forças de segurança que estiveram presentes aí, marcando aí realmente a presença no evento. Olha, nós também estivemos no Corpo de Bombeiros, aqui no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, batendo um papo com o seu comandante, uma pessoa maravilhosa, o Tenente Coronel Fábio Meirá Assis. Ele também colocou aí à disposição a sua tropa, esteve presente. Fizeram a fiscalização do ambiente, fizeram toda a parte de fiscalização com relação às ARTs, para ver se o evento estava tudo de acordo. Porque se o Corpo de Bombeiros não autorizar, o evento também não funciona. Então, eles vão, fazem a fiscalização deles de prevenção e combate a incêndio, e também eles tiveram ali, marcaram a presença também. Então, o Tenente Coronel Assis também traz a sua mensagem. É uma segurança muito bem feita por todas as instituições aqui do nosso município. É um evento de grande porte, de referência da cidade. Graças a Deus, não tivemos nenhum tipo de intercorrência, e as instituições se fizeram presente, preservando a vida, o patrimônio, todas as pessoas que circularam no evento. Hoje, mais notícias. Agora são 11 horas e 23 minutos, 11h23, e, encerrando aqui, nós vamos trazer também a mensagem do Inspetor Torres, que comanda a Delegacia Regional da Polícia Rodoviária Federal. Olha, a Polícia Rodoviária Federal, esse ano, ela veio com uma equipe de Campo Grande, veio várias motos que participaram fazendo o patrulhamento, e também estavam presentes dentro do evento. Uma equipe que veio para poder demonstrar algumas viaturas, motos e viaturas, carros, como foi o caso do Posh, que também veio. Então, por ali, todas as crianças, os projetos sociais que participaram, e todos aqueles que visitaram os três dias de evento do Motoshow, puderam aí se deliciar, tirar fotos e conhecer a realidade da Polícia Rodoviária Federal. Essa polícia que está cidadã, uma polícia cidadã que está bem próxima da nossa comunidade, além de fazer aí também as fiscalizações nas rodovias. Uma mensagem, então, do Inspetor Torres. Então, a nossa missão é trazer a segurança àqueles que estão trafegando, e a importância é de nós estarmos falando isso com o público que está lá dentro, né? Então, essa ação aí realmente foi uma ação muito importante, não só a questão da educação, mas também de estar junto com a comunidade, né? Que esse é o nosso papel, uma polícia cidadã de bom relacionamento, não só com aqueles que estão na rodovia, mas com o público em geral, né? E nós vemos ali que criança, idoso, tivemos o público de várias faixas etárias ali passando pelo estande, e tivemos um evento que trouxe aí, agregou algo importante para a economia da cidade, para a questão da cultura, e não tivemos incidentes na rodovia, e isso foi fundamental, essa questão de estarmos presentes não só ali, mas também dentro do evento.